Olha, o Menezes daqui é participação especial É Ai Eita, menino Vamos lá Bom, Thiago Para mais um Figueiredo, galerinha do exterminar Me convidem E resolvi tirar você do coração Eu quero a paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor E me enganei Eu pensei Seguiria a minha mãe Agora eu sei que você iria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Passa de conta que eu não existo mais E se diz que uma pessoa não se faz Até pensei Eu só iria te esquecer Mais um homem Mais um homem Outra pra mim E me tirou Eu só iria te esquecer E essa pessoa devolver o meu viver Vai Vai Oi Oi Vai, menino Quero mandar um beijo E se diz que uma pessoa não se faz E se diz que uma pessoa não se faz Eu só iria te esquecer E eu não me esquecer Mas o que se fez com uma pessoa não se faz Até pensei, iria te esquecer Mas o alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E todo amor que me merecia o coração Essa pessoa devolveu Olha, em nome de Neide, Neide Gomes, papai A rainha do Fly, os melhores Fly e a Coela Em nome de Loja Lindas Noivas Em nome de Cantinho da Deizinha Melhor unha em gel de Manaus Se você quer ficar com aquela unha babado A Crínica e muito mais E o melhor salão de Manaus é o salão da Nath Ela que é super maravilhosa, super poderosa E cuidando da gente Eita menino Assim eu tô no chazinho, papai Assim eu tô no chazinho, papai Assim eu tô no chazinho, papai Sou muito rindo a prática E se você me procura Vou dizer que eu te amo E com a saudade em seu pé E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Vou vivendo de recorações Sei que é tão difícil te esquecer Mas quando lembro de você Eu não controlo minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Viver sua paixão Mata a solidão Esqueça a razão Somente para amar meu homem Sem meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Viver sua paixão Mata a solidão Esqueça a razão Somente para amar meu homem Sei que é tão difícil te esquecer Mas quando lembro de você Não controla as minhas emoções Viver sua paixão Mata a solidão Esqueça a razão Mata a solidão Esqueça a razão Somente para amar meu homem Se meu coração for falar de amor Se meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar teu nome Olha os pessoal Meu amigo Célio Meu amigo Ivaldo Tazlin Junior Show e Maestro GG Grande beijo Olha aí, ai que tudo Meu amigo Ivaldo Tazlin Junior Show e Maestro GG Maestro GG foi com minha companheira domingo, foi? Top Improviso Grande beijo, meu amigo Márcio Tamo junto Eita papai Ai que tudo Meu amigo Célio tá dentro do carro Assistindo a gente Oi Assim eu choro, menino Uau Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai entender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Você é mais forte do que penso Mas se você Tenho que me acostumar Ai eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou A você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que um tiro queima a roupa E nunca mais pudesse me entregar E nunca mais pudesse me entregar Outro alguém Você nunca me amou Você só me enganou Mas quer chorar Em nossa despedida Marisol Você nunca me enganou Você nunca me enganou Daiana Agora faça um favor De sumir De uma vez Da minha vida Pra galera apaixonada Que tá curtindo Assim eu sou